Aula Fernandes, M11 Sabendo o que pode mais Eu quero ser o teu lado Enquanto o inesperado A alegria de um beijo bom Eu quero ser tua paz Na melodia capaz De fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia E te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Pra tuas abertas se envolver E cada luz doce Serem felizes por amar você Se eu não vivo pra você Se eu só canto pra você Pra você Eu quero ser pra você A alegria de um ar chegar Clarão trazendo o dia Iluminando a saca Eu quero ser pra você A confiança O que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo o que pode mais Eu quero ser o teu lado Eu quero ser o teu lado Enquanto o inesperado A alegria de um beijo bom Eu quero ser tua paz Na melodia capaz De fazer você cantar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Eu sou bom De fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Com braços abertos Antes de envolver E a cada novo sorriso Serei feliz por amar você Se eu só leio Eu canto pra você Se eu não vivo Pra você Pra você Fábio Baiano Mas que eu desmedio um monte